Todo mundo sabe que álcool e direção não combinam, mas entre saber e não fazer ainda existe uma longa distância. A lei seca completa 15 anos em 2023 e mesmo depois de tanto tempo ainda é preciso fiscalização pesada para evitar que motoristas dirigam sob efeito de bebida alcoólica. O objetivo da Blitz é, claro, punir os infratores, mas também conscientizar as pessoas para o fato de que a bebida prejudica as condições de avaliação de perigo e diminui os reflexos do motorista, o que pode causar graves acidentes. Na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, as operações da lei seca são realizadas três vezes por dia pelo batalhão de trânsito. Se você dirige, já deve ter passado por alguma ou até mesmo ter sido parado. Mas você sabe como uma Blitz funciona? As fiscalizações da lei seca são um pouco diferentes por não terem escolha de quem vai fazer o teste do bafômetro. Todos são parados, enquanto o espaço da Blitz comporta o fluxo de veículos. Acompanhamos uma operação em Viana para mostrar como funciona uma Blitz na prática. A gente procura um local onde nós temos a menor rota de fuga possível e sempre com um efeito surpresa. Buscando sempre um local adequado com espaço onde os veículos são posicionados a um ângulo de 45 graus. Sempre voltado para um anteparo físico para resguardar não só a segurança do profissional que está ali trabalhando, também como a segurança do próprio condutor que está sendo abordado e de toda a população em geral que utiliza aquele espaço público. A noite é longa, mas a operação não para e o teste do bafômetro é aplicado a todo momento, chegando a ficar lotado espaço para condutores que negam o teste. O bafômetro é um equipamento aferido por limeta, tem homologação. Esse equipamento, nesse caso em especial, esse que nós estamos utilizando, ele é um equipamento chamado de etilômetro passivo porque ele não tem necessidade do condutor ter nenhum tipo de contato com o equipamento. Ele tem uma função especial de fazer uma triagem aos condutores que fizeram o uso de bebida alcoólica. A partir dessa triagem, ele é convidado a realizar um etilômetro convencional, que é aquele porcanudo, onde ele vai aferir a concentração de álcool na corrente sanguínea. Bem, aqui nessa viatura, são confeccionados os procedimentos administrativos relativos às infrações de trânsito. O policial na pista faz a abordagem, se ele detecta alguma infração de trânsito ou outro procedimento, ele traz para cá, onde a figura do mesário, normalmente são um ou dois, realizam os procedimentos administrativos e as liberações dos veículos que, porventura, foram liberados aqui no local. Caso sejam removidos os veículos, também é feito aqui. E também é o recolhimento de documentos, se assim for necessário fazer. Ou seja, negar não significa não sofrer consequências, principalmente com indícios mais fortes. É claro que o condutor, aquele condutor que estiver muito embriagado, me apresente alguns sinais, como fala arrastada, desigilíbrio, odor etílico, óleos vermelhos, entre outros. E mesmo que ele não sofre o etnômico, seja o passivo, seja o convencional, mesmo que ele se recuse a ser submetido ao teste, esses sinais, a legislação lhe permite labrar um auto de constatação que vai ensejar na detenção do indivíduo e a condução dele para a delegação. Apesar de muitos motoristas se negarem a fazer o bafômetro, a maioria contribui com a Blitz e acredita que a fiscalização é importante. Corretíssimo, né? Porque quem está errado sabe, né? Então acaba causando transtorno, acidente, morte, então é sempre andar certinho para não ter erro. O trânsito brasileiro é o que mais mata, né? Então, mesmo sendo um evento onde as pessoas ingerem bebida alcoólica, as pessoas têm que ter noção de que o álcool e a direção não combinam. Legenda por Sônia Ruberti